Cangu da Música Hoje eu descobri o é Que sempre eu não fico é Meu amor me perdoa Por não dar-te ouvido ainda Fiz promessa falida Coberta de mentiras Hoje eu sinto na pele Na pele Na pele Hoje eu sinto na pele Na pele Na pele Tudo que eu tenho é você na minha vida E sem você Estou lembrando sem saída Tudo que eu tenho é você na minha vida E sem você Estou lembrando sem saída Não me abandone Não me manda pra fora Não me abandone Não me joga pra fora Frustrado me tornei Mas agora hoje eu sei A confusão que eu fazia Não passava de ciúme 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 Mas contornado Eu estou agora Moro é contigo Que eu vou me casar Vou te dar o anel Vestida de branco Tudo que eu tenho é você na minha vida E sem você Estou lembrando sem saída Não me abandone Não me manda pra fora Não me abandone Não me joga pra fora Tudo que eu tenho é você na minha vida E sem você Estou lembrando sem saída Não me abandone Não me manda pra fora Não me abandone Não me joga pra fora Cajonga Luecars Não me abandone Não me abandone Não me abandone Não me abandone Eu vou te dar o anel